Gostaria que você se apresentasse um amigo de que lugar que você é? Eu moro na Rio Grande do Sul Porto Alegre, na Grande Porto Alegre na cidade de Alvorada a capital da Soleridade e resido por aqui já há 14 anos e venho percorrendo este Brasil lá fora levando a mensagem da nossa música gaúcha que é uma cultura muito bonita aqui no Rio Grande do Sul e nós procuramos, de um modo geral cuidar bem da nossa cultura gaúcha da nossa música gaúcha assim como o povo sertanejo aí pra cima cuida muito bem da música sertaneja do qual eu sou muito fã gosto muito também das músicas gaúchas aliás, da música sertaneja que é o pequeno modão do Milionários Henrique sou muito fã por sinal da dupla Milionários Henrique e por gostar muito da dupla Milionários Henrique tem shows meus que às vezes eu canto algum modão do Milionários Henrique mas sempre levando a mensagem musical da nossa cultura gaúcha que é a nossa música gaúcha aqui do Rio Grande do Sul do nosso pampa do nosso Rio Grande do Sul que coisa boa que tem pessoas como vocês que se interessam pela nossa cultura gaúcha o amigo é da onde? eu sou natural de Minas Gerais da cidade de Salinas e resido aqui em São Paulo aqui há uns 20 anos eu cresci ouvindo a moda gaúcha junto com o meu pai era misturado era caipira sertanejo viola e gaúcha escutando tequerinha junto de freitas e trova de algumas coisas então isso está no meu sangue eu levantei essa bandeira de defender a tradição da trova você pode me seguir você pode ver que eu defendo mesmo a tradição eu não tenho isso comigo e sou muito grato para fazer isso parte do coração e seja bem-vindo nesse programa Conhecendo a tradição uma coisa eu estava vendo o currículo do amigo aqui o amigo tem bastante coisa eu entendo a internet aqui para me ver você tem bastante coisa rapaz você tem uma trova que você fez com acho que é um moralzinho grenão de trovas eu acho que é um disco ou um CD igual a coisa assim sim sim foi eu gravei isso aí já faz uns uns 22 anos mais ou menos quando eu fiz essa trova do grenão com o Morazinho é faz 22 anos que eu que eu fiz essa trova e e realmente que que me colocou um cenário musical na nossa musa gaúcha que eu fiquei conhecido aqui no Rio Grande do Sul e fora do Rio Grande do Sul foi através do do verso de improviso foi de repente foi numa numa certa ocasião numa certa ocasião eu fui convidado para a disputar pela Rádio Liberdade aqui no Rio Grande do Sul um concurso de trova que era que se ele sairia dali depois de chegar a final os campeões dos campeões e nessa oportunidade quando eu cheguei em Porto Alegre ninguém me conhecia só o Morazinho praticamente me conhecia e aí o saudoso Morazinho me convidou para participar deste encontro de duelo de rimas que teria aqui no Rio Grande do Sul pela Rádio Liberdade e nessa ocasião o trovador que chegasse a sinais entre os quatro gravaria um CD e eu tive o privilégio de ir para esse evento e no meio de todo isso sem conhecer fui classificado fui para as cabeças esperei sair dos quatro dos quatro finalistas saiu finalista para disputar comigo que daí disputaria o segundo e o primeiro lugar e eu disputei graças a Deus Deus iluminou a minha mente e eu me tornei campeão dos campeões e nessa nessa etapa de sair campeão dos campeões eu gravei junto com os trovadores da tertúria com os seis classificados eu tive a o primeiro de gravar duas canções e nessas duas canções se destacou uma música que traz o título Moreno Quase Preto então aí eu tive esse privilégio daí a música estourou e aí a Fran Disco me convidou e eu gravei um dos primeiros CD pela Fran Disco aonde o Moreno Quase Preto também foi levando a música na Rússia e levando o meu nome até um certo patamar dentro do Rio Grande do Sul porque Gibe te falando assim é é uma briga de foice como diz o Gaúcho é uma briga de foice é cada qual luta pela sua pela sua parte pelo seu pão e eu não sei se não sei se aí pra se aí pra cima pra Minas Gerais ou Mato Grosso Paraná não sei se funciona assim é aqui é muito difícil né é muito difícil você chegar a um patamar e pra chegar a esse patamar você tem que mostrar trabalho você tem que ser conhecido mesmo entendeu que não é fácil e assim mesmo você leva muitas rasteiras entendeu eu acredito que não é só aqui eu acho que em todo lugar deve ser difícil também sabe deve ser difícil mas graças a Deus eu acredito muito em Deus eu venho perdendo venho vindo e consigo trabalhar é consigo sobreviver da música agora nessa pandemia claro a gente não está fazendo show mas como diz o Gaúcho quando se ganha dinheiro tem que guardar os planos da Guaiaca pra algum retrospecto pra não acontecer esse tipo de coisa pra não pegar o Gaúcho que se prevenir né com certeza eu acredito que pra cima deve ser também assim eu acredito que os os grandes muros setanejos eu vejo que os muros setanejos parece que são mais unidos é me parece que são mais unidos aí pra cima dos muros setanejos que é que o povo gaúcho sabe aqui aqui dentro do Rio Grande do Sul é por exemplo é difícil se torna difícil você entrar num cenário no meio do globo que é montado é muito difícil então mas através do talento através da umidade da simplicidade a gente vai furando as barreiras devagarinho sabe de uma forma ou outra eles vão conhecendo a gente tem uma rádio muito potente aqui dentro do Rio Grande do Sul que é a rádio Farroupilha então a rádio Farroupilha é uma rádio que dificilmente desculpa muitos gostariam né muitos gostariam beber um álbum que tá me dando um me deu um picá que eu bebi um álbum então aqui no Rio Grande do Sul não vai pensar que é fácil não aqui é uma briga de força mas a gente com garra com força esperando sem Deus a gente vai cruzando barreiras já tenho mais de 10 CD gravado tô gravando agora o 12º CD e e graças a Deus Deus aos poucos vem abrindo as porteiras como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul aparece muitas pessoas que nem você que é lá de Minas Gerais entendeu o que que acontece as redes sociais hoje o Facebook o Instagram eles abriram um cenário de uma porta que ficou mais fácil do artista entrar ficou mais fácil do artista se tornar conhecido então por exemplo assim ó jamais antigamente a gente teria essa oportunidade de ter agora aqui por exemplo eu venho viajando aquele dia eu tava muitas pessoas eu tenho dois dois Facebook e é muitas pessoas então às vezes eu tenho pessoas que me mandam mensagem eu tô viajando então eu não consigo eu não consigo assim atender todos e aquele dia naquele exato momento tu mandou eu viajando aí você disse pra mim uma pessoa gostaria de fazer uma entrevista contigo eu tenho isso então eu sempre agarro com as duas mãos porque o saudoso Francisco Vargas mencionou uma coisa toda a mídia pode ser qualquer mídia toda a mídia torna o artista de qualquer arte da parte artística da música se torna conhecido se torna conhecida então quando alguém me procura quando alguém marca eu faço decoração procuro fazer o melhor humildemente da forma mais simples modesta que eu posso mostrar e agradeço também né agradeço porque se o amigo me chamou tá marcando pra eu dar essa entrevista porque é algo o amigo gostou do meu trabalho acho que é por aí né com certeza eu tenho acompanhado muito a prova aí no sul você pode entrar no canal ou no grupo prova do sul e você vê eu tenho várias entrevistas feitas com algumas pessoas aí trovadores aí do sul e uma prova de você que me chamou muita atenção uma prova que você trovou com deixa eu ver se eu marco o nome aqui portela e você estava trovando na raiz do raiz do do pampas raiz do raiz do pampas o programa de televisão do raiz do pampas foi um programa gravado de televisão do canal foi um programa gravado de é um programa gravado foi perto aqui onde eu moro na estância do cocão programa raiz do pampo um programa que eu me tornei sendo daquele dia em diante eu me tornei sendo diretor artístico daquele programa aquele programa na verdade quem começou a criar aquele programa fui eu eu que criei aquele programa junto com Paulo Roberto na época o deputado Paulo Roberto e o deputado Carlos Carlos Gomes que tinha entrado no momento para ser deputado estadual então daí eu fui convidado então nós criamos aquele programa e aí daquele engenheir eu comecei a gravar então aquele programa eu fiquei com ele no ar sendo o diretor artístico dele mais de três anos aquele programa do pampo e na ocasião desse dia que está falando que eu trovei com o Portela de Lavi teve uma trova antes com Marco Aurélio e o saudoso Portela de Lavi inclusive nesse dia o Portela de Lavi deu um banho de trova no Marco Aurélio que ele cantava muito o Portela de Lavi ele era muito bom e aí pessoalmente quando puxava para a pulva que nem se apeguei meio e ele que o Marco Aurélio não quando ele ele cantou com o Marco Aurélio o Marco Aurélio tentou encarar ele não segurou não segurou ele na porra sabe como como eu tive assim como eu tive a prepotência de encarar ele que ele já eu perto dele já é consagrado ele o Portela de Lavi era da época do Gil de Freitas da época do Teixeirinha do Gato Preto Luiz Miller o Trovador Pedro Ribeiro da Luz todos esses astros da prova aqui no Rio Grande do Sul o Portela já tinha cantado com todo o ex Francisco Valdas Valdo Miro Mello Valdo Miro Mello tá vivo cantando bastante ainda tá com 72 73 anos mas tá cantando bastante já era galo de briga né é então todas essas feras aí que tu viu eu já eu cantei com todos sabe e e graças a Deus me tornei conhecido sabe é reconhecer o meu reconhecer o meu trabalho humildemente eu nunca Giba quando eu quando faço uma prova é procuro fazer a prova os versos bonito lindo pra que caia do agrado do povo eu sempre agradeço a Deus eu nunca ergo o nariz não empino o nariz é me achando melhor sabe eu não não acho acho ridículo isso eu não me acho melhor eu procuro fazer o melhor da nossa cultura gaúcha do verso da rima me apropriando desse cenário na nossa música gaúcha do verso de improviso da prova que Deus me deu o dom a saudade de poder cantar e improvisar pro meu povo então eu agradeço tudo a Deus pelo que eu sou e que eu venho fazendo tudo eu coloco nas mãos de Deus com certeza isso é muito bom a gente colocar Deus sempre em primeiro lugar pra gente ser abençoado é verdade eu também vi uma prova que você fez com o Marco com o Marco também no programa no programa trago de trova muito boa aquela trova também eu gostei muito eu acho interessante a trova de pôr pra quem não conhece a trova de pôr pensa que vocês estão politicamente brigando um com o outro e na verdade quando as pessoas me perguntam que eu tento explicar não eu não estou obrigado eles estão sempre com a intervenção mais do que amigo é verdade é um duelo que se é um duelo bonito é um duelo bonito que um acusa outro defende mas no final todo mundo se abraça porque é uma cultura é uma cultura é uma coisa bonita do sul e o povo o povo gosta o povo gosta da coisa quando começa a apimentar o povo vai achar lindo quando começa a se pegar entendeu até quando a gente já começa assim a fazer os versos aí apua aí vamos pra apua primeira coisa que o povo diz e o povo gosta e a gente faz é claro que né Giba tem muitos trovadores que aqui no Rio Grande do Sul talvez até fora do Rio Grande do Sul que fazem trova improviso fazem versos bonitos bacanas lindos mas quando parte pra apua não se garante muito sabe não tem aquele peso de de partir pro pau entendeu é só tem muitos que não mas a maioria parte pro pau tranquilo não tem problema nenhum se viria que vão embora eu tenho um garoto não sei se a gente teve isso falar dele ele é de milso bugio novo e ele conversando comigo eu fiz uma entrevista com ele e falei pra ele rapaz continua na sua humildade e vai dizer que você vai sair bem o molequinho ainda tá trovando bem hoje e no dia 29 desse mês eu vou ter uma um zesto com ele trocou chave ele falou assim eu vou colocar ele trocou chave de brigar os dois como eu estou fazendo aqui online eu vou fazer tipo um vocês entrevista eu entrevistei vocês vocês então vocês vão logo vou te dar tempo pra cantar não vão ficar mais é conversando que nem entrevistei vocês então ele tá muito animado é um garoto muito bom é aqui por isso que a prova não vai morrer essa tradição porque os pequenos os novos estão pegando você pela tradição verdade Gil Gil você trabalha com uma rádio ou você só faz online assim pelas redes sociais eu só faço online pelas redes sociais então coloquei tipo um nome de um programazinho que eu tô no programa conhecendo a tradição eu pretendo pra futuramente quem sabe conseguir fazer uma rádio ou alguma coisa assim mas primeiro eu faço só entrevista online aí nesse momento eu pego e gravo e depois eu jogo na rede pra estar divulgando no trabalho de vocês sim é o Jiba o Jiba eu só vi o trabalho meu com trova nunca vi um show meu completo assim que esteja na internet um show completo eu não vi eu consegui olhar alguma coisa eu não queria ver completo ainda é tem porque assim eu gosto de explicar uma coisa assim eu a gente é trovador repentista mas a gente a gente trabalha com um show shows bailáveis entendeu que o pessoal dança se você procurar entrar no meu no meu facebook você vai ver alguns shows meus ali também ao vivo antes dessa epidemia você vai ver também na no youtube também tem shows meus mas você se entrar no meu facebook você for estar lá você vai achar os shows que eu tenho porque muitas pessoas pensam que a gente só trova que é só trova não a trova é um cumprimento do trabalho da nossa cultura gaúcha mas nós fizemos shows principalmente aqui no sul o nosso show aqui no Rio Grande do Sul é shows bailáveis pessoas dançando sabe e então daí a nossa cultura gaúcha nossa música ela é uma música bonita alegre valeirão shopping a gente chega que o pessoal dança né e então daí o repentista às vezes eles acham que a gente só é repentista e não é então eles tem que procurar procurar assim mais entrar mais dentro do trabalho pra ver como a gente aqui no Rio Grande do Sul além de ser repentista por exemplo eu, Marco Conelho Valdomiro Merlo os demais trovadores além de trovar claro que tem uns que vivem só na trova né tem uns que vivem só na trova mas tem muitos trovadores aqui que eles trovem improvisam inclusive a gente tem uma a gente tem uma 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 consciência pura dentro da gente quando a gente entra no palco conforme o lugar que a gente vai cantar que o povo tá parado a gente entra improvisando mas se a gente chegar no local e o pessoal tá dançando a gente já entra cantando música bailave pro pessoal se sentir à vontade sabe então o artista o artista o artista repentista tem que ser inteligente porque gibo o improviso é a trova o repente tem lugares tem lugares que o povo tá sentado tá pra assistir o verso de repente a trova o verso mesmo tão sentado pra ver aquele duelo e tem lugares que tu chega que o pessoal tá dançando que o pessoal vai pra dançar então o repentista o artista tem que ser esperto nisso aí ele tem que se ligar se ele chegou lá no local pra dar um show e o pessoal tá dançando não faça verso não que você vai matar o baile toca a música o pessoal dançar que daí o pessoal vai gostar se você é metade de fazer verso no meio do baile você vai matar o baile porque aquele pessoal que tá ali o pessoal gosta de dançar tá então tem que ter tem que ter duas colocações sabe e tem o artista que faz o show ele tem que ter essas duas características tem que chegar no ambiente e olhar vamos supor que você me encontre pra me cantar em Minas Gerais sabe você me leva pra cantar em Minas Gerais eu vou chegar em Minas Gerais eu vou ver quando eu entrar pro palco se eu ver que o show é contratado só comigo e a plateia tá toda parada lá com certeza eu vou entrar saudando o povo de Minas Gerais fazendo verso no repente sabe com certeza vai ser assim que eu entrar mas se eu chegar em Minas Gerais para dar um show e lá já tem um grupo já tem um grupo lá que tá tocando uma música pro pessoal dançar porque a música gaúcha ela se espalhou entendeu ela se espalhou pelo mundo afora ela nós temos que agradecer na nossa música gaúcha conseguir espalhar ela não se espalhou tanto mas ela se espalhou através do do Teixeirinha Teixeirinha que abriu abriu essas portas aí pra cima e depois o Monarca Gaúcha da Fronteira sabe Gaúcha da Fronteira se tornou conhecido tá no meio de Santanejo que é muito difícil da gente conseguir penetrar lá no meio deles é difícil que a gente vê pra cima que o Santanejo ele cresce muito né Giba o Santanejo aí me parece que ele o Santanejo parece que tem uma porta mais aberta no cenário mais aberto a gente vê né pelo que eu vejo daqui acho que é mais ou menos isso é mais aberto pra eles é mais aberto e aqui na minha terra mesmo pessoal quando tem algum show o pessoal que é pra cantar música e dançar é pra dançar se for só pra provar mas só pra sair os velhos também então é bem de ter ficado o solto aqui é mais aberto o Santanejo aqui inclusive lá na minha terra em Minas Gerais não sei se você lembra ou chegou a conhecer ou me falar ou conheci ou me falar do Edson Gaúcho Edson Gaúcho? saudoso Edson Gaúcho conheci ele esteve na minha terra mas ele não ele não trovava assim igual pra igual só fazia o repente dele isso então ele chegou na minha terra lá e ele quando um dia ele foi foi só fazer repente no outro foi fazer cantar pro povo dançar então da maneira que você tá falando eu ia perguntar se você fazia só prova ou sim só fazer baile também não eu eu faço repente e também faço baile sabe é faço as duas como eu te falei tem lugar que tu vai pra dar um show que o pessoal tá sentado esperando que o pessoal tá sentado que vai dançar daí sim aí você vai fazer um show parado daí você pode improvisar pode brincar com o povo pode saudar que ele for improvisando pode mostrar suas músicas daqui do Rio Grande do Sul entendeu e pode cantar uma música até mais parada porque o povo tá até assistindo parado tá entendendo agora se é um Bahia depois de repente pra dançar daí sim toca a música pro pessoal dançar muito bom isso é muito gratificante eu compreender e colocar uma coisa gravada no ar que as pessoas possam entender mais a cultura o universo de vocês aí porque dessas minhas entrevistas com o pessoal de vocês tem pessoas nos Estados Unidos que já me perguntam como é se é só dança ou se é só prova ou se é só você tem dança também então é muito bom ele já tá pra que ele vai ter uma ampliação das coisas você é meu amigo no Facebook ou não no Facebook eu sou também foi no Facebook que eu consegui falar com você e pegar seu telefone é então se você entrar lá na entrar lá dos princípios lá você vai ver lá que tem vários sons meus dentro do meu Facebook sabe e se tu entrar no Youtube e botar Tia Fagundes também tem muitas coisas dentro do Youtube ali vai aparecer Tia Fagundes e se tu botar Tia Fagundes também vai aparecer em vários sons também que eu fiz uma banda de Santa Catarina eu já sei eu escrevi no seu canal no Youtube eu já sei lá Tia Fagundes e coloquei lá também oi e então mas tem mais coisa ali do meu canal que aquele canal eu abriu mais pouco tempo sabe além do meu canal ali de trova ali que eu comecei a postar os vídeos tem mais coisas que eu te digo se tu botar Tia Fagundes em geral vai aparecer os vídeos meus de trova que talvez tu viu com o Marco Aurélio com o Portela Delavio foi assim que tu achou mas se tu botar também a Tia Fagundes também vai aparecer ali algumas coisas de show mas a maioria dos shows que se você procurar você vai achar no Instagram e vai achar no meu Face em geral você vai que eu tenho dois Face eu tenho dois Face dois Face Tia Fagundes eu tenho então ali você vai achar tanto no um como no outro Face que você vai procurar você vai ver no meu Face que ele tá ali todo o meu show ali tá na linha do Face ali sabe até de vez em quando eu até bolo reprisa algum quando o pessoal perde do meu show mas é assim como eu te falei além do repente além de fazer verso na hora a gente faz show pro pessoal dançar até de madrugada se vocês quiserem tem tem grupo que acompanha a gente eu na verdade eu trabalho só com show né eu na verdade eu só faço show uma hora de show meu e aí quando tem baile aí o grupo entra e toca eu faço show e o grupo continua fazendo fazendo baile às vezes conforme o local o grupo tá tocando eu entro uma vez depois conforme o lugar eu volto de novo retorno ali pra umas 3, 4 horas retorno faço outro show de novo e aí o grupo encerra o baile até o final mas trabalhamos assim dessa forma lugares que a gente vai pra fazer um repente a gente faz um repente e canta algumas músicas que o povo tá parado assistindo e também fazemos shows com música bailar o pessoal dançar e se divertindo muito bom falando nisso eu vi sim eu me lembro eu me recordei eu vi um um vídeo seu de você tava cantando e o povo tava dançando eu lembro assim eu vi um vídeo assim não me lembro qual é o tipo de baile que eu passei errado ficava na hora da gente conversar mas eu vi um vídeo seu sim um vídeo de você cantando e o povo dançando e um senhorzinho batendo nos pandeiros isso isso foi o último show acho que da epidemia antes de encerrar a epidemia foi na rodeia de charqueada aí logo logo já logo logo já parou tudo já entrou essa epidemia aí aí todo mundo parou né tá todo mundo parado parado não que a gente tá fazendo algumas lives sabe a gente faz algumas lives também pra pra não enferrujar né pra não sair também muito fora do cenário com certeza então a gente continua igual mostrando o trabalho com certeza eu também falando um pouquinho eu também vi uma prova de você e Wanderlei Wanderlei Rosa muito boa nessa prova também uma prova faz 26 anos que eu fiz aquela prova puxa pra dizer a verdade pra você primeiro vídeo de troca que eu vi foi de você e Macorélio aonde eu torei fã de vocês dois né primeiro vídeo de troca que eu vi foi de vocês dois depois eu comecei a ver os vídeos do Jardzinho do Turco Chaves e de outros então aí eu comecei ficando mais familiarizado o Turco Chaves e o Jardim porque nas redes sociais é um grande amigo meu esses dois esses dois meninos tá cantando bastante o Turco Chaves o Jardim agora tá com a dúvida estão cantando muito mas os bonequinhos são bons tá tá estão cantando bastante o Turco Chaves mas o Tchê eu vou pedir pra você tem como você fazer algum verso de repente agora é é meio complicado sem sem gaita sem sem nada mas vou tentar fazer um cantar um versinho aí pessoal de Minas Gerais aí como a gente sem gaita assim fica mais sem gaita sem violência sem acompanhamento fica mais difícil né mas vamos tentar fazer assim aí você tem que colocar Minas Gerais e e São Paulo em Budazard que é onde que eu moro então São Paulo e Minas Gerais é isso? é eu sou mineiro mas eu moro em São Paulo a pé é mineiro mas tu mora em São Paulo isso moro aqui é na cidade de Embu das Artes não é o nome? Embu das Artes Bulazar? Embu das Artes Embu das Artes Embu das Artes isso sentei agora é isso? quer ver? vou escrever pra você aqui opa não foi Embu das Artes Embu das Artes Embu das Artes agora entendi Embu das Artes vou atender teu pedido quatro a um velho lá de Riba que eu possa cantar agora Peço que não me proíba aqui no meu Rio Grande perto aqui do Rio Guaíba quero mandar quero mandar meu abraço para o meu amigo Giba para o meu amigo Giba que ande em qualquer partes para cantar pra vocês igual o Pedro Malas Artes em qualquer parte que for quem entende dessas Artes saiu da Minas Gerais e mora lá em Bulazar Eita nós muito bom demais muito bom muito obrigado uma coisa interessante você é natural mesmo de Porto Alegre ou não? não eu sou natural sou samborgense samborgense eu moro eu moro eu moro em Porto Alegre mas de Porto Alegre a Sambor já dá 600km eu moro bem na eu nasci bem na divisa com o Brasil com a Argentina eita é na divisa bem no meio do marco que faz a divisa entre o Brasil e a Argentina muito bom e a semana farrompiga aí como é que foi nessa pandemia teve algum festival alguma coisa? não 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 é é tá tudo parado porque é eu 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 principalmente perdi uns 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 oito colegas nossos da 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 Música Gaúcha é a gente perdeu com essa epidemia aí uns nove colegas que estavam junto com a gente e ela continua ainda essa epidemia muito forte é continua surgindo muito forte até a a gente não sai muito procura mais ficar em casa é a gente gravou uma live foi domingo retrasado e daí lá depois segunda-feira a gente foi saber que um dos colegas músicos lá um gulinho novo um gulinho de uns 20 e poucos anos ele acabou pegando coronavírus e quase que faleceu o gulinho não faleceu porque era novo era só um pouco mais obeso né mas o gulinho ficou ruim o gulinho o barco perdeu perdeu o ar então não dá pra brincar não dá pra te não dá pra te levar no oba-oba sabe então eu principalmente me cuido muito eu acredito que pelo que eu vi falar do jeito que o coronavírus ele atinge eu acho que aqui em mim quis me dar em mim é quis me dar em mim porque me deu uma tosse seca e me doía todo o corpo daí um pouco falta de ar e dor de cabeça e febre mas aí como a gente é gaúcha que a gente aprende muita coisa ele é minha esposa a gente sempre toma a gente sempre toma antes de dormir um limão a gente corta o limão a gente corta o limão a gente corta o limão a gente pega ele corta bota uma água ferver bota numa xícara e bota ali quando ele tá meio mono e toma então isso foi um médico chinês que ensinou que ele ele combate o vírus que ele entra pela garganta ele entra pela garganta e atinge o pulmão da pessoa então o médico chinês ensinou e viu a gente pegou e fez eu acredito que foi isso aí que ele salvou a minha família porque pegou em mim deu na minha esposa mas ninguém soube se era coronavírus sabe porque mas o sintoma deu pra entender porque nunca me deu nunca me deu numa gripe tão forte num troço forte assim que me deu numa tosse seca de doer todo o corpo e febre e falta de ar nunca tinha me dado eu acredito que quis me dar mas certo a minha imunidade do meu corpo é muito forte e da minha esposa e a gente crê muito em Deus também né a gente é muito agarrado com Deus eu e a minha família somos muito agarrados com Deus antes de dormir a gente ora a Deus e buscamos a Deus a família toda então eu acredito que Deus com certeza foi Deus que 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 livrou a minha família e teve vários amigos meus também que teve um problema situações difíceis é que não que o coronavírus se pega não se escapa tem o meu amigo com diabetes com conta safena com problema de coração e coisa e se escapou é a gente chorando por ele fazendo comemão de oração porque a fé quando você tem fé em Deus tudo você pode né agora se você não tem fé aí é brabo também né é meio difícil também de lidar né com certeza mas quando você tem fé que você tem fé mesmo que você crê na oração que você faz então Deus te ouve é e eu acredito também que muitas pessoas também vão porque chegou a hora também né mas que o coronavírus tá matando muita gente que tá assustando tá tá a semana para roupilha aqui tá parado não teve nada assustar eu e minha esposa também nós estamos dentro de casa aqui também e eu tô afastado do trabalho que eu sei da área de risco eu trabalho na educação e não tem a escola não tem aula e eu tô dentro de casa a médica fez um aula e quando existir pandemia eu não sei que eu não vou trabalhar no cantinho então tem que ficar dentro de casa aqui sai para o meu começo eu fiz dentro de casa também porque aqui também alguns amigos morreram com essa com essa com essa danada dessa desse coronavírus é não dá para brincar não não dá mas tendo fé em Deus nós vamos conseguir vencer essa aqui é a coisa que nós temos que ter em mente mas o Rio Grande do Sul é muito bom eu gosto muito daí eu morri no Sul mas morri em Santa Catarina uns dois anos conheci muitas pessoas garuchas aprendi a tomar chimarrão com eles aí eles uns vezes já trovavam lá por brincadeira então comecei já começou a nascer de novo no dentro de meu peito eu consigo fazer escrever alguns versos mas cantar eu não sei então nem invente cantar eu vou cantar você poderia poderia se tornar empresário do Tia Faguzzi para levar o Tia Faguzzi para cantar para Minas Gerais quem vai saber o senhor vai nos abençoar de alguma forma isso com certeza aqui no Imbu tem dois CTGs aqui no Imbu e eu já falei para os outros para os meninos para o Jardim para o Tio Faguzzi acho que foi para o Eontes de Oliveira também e quem sabe algum tempo eu possa conhecer vocês vindo aqui no CTG de Buda as Artes isso procura fazer um trabalho Zé a gente pode mandar as músicas as músicas da gente pelo e-mail através da rede social poder mandar as músicas da gente poder mandar pela rede social aí vamos fazer um trabalho como eu comecei agora a trabalhar então estou alinhando um trabalho para a gente poder expandir mais eu já conversei com as duas pessoas aqui que era o diretor do CTG de aqui no Imbu e estou falando do trabalho você pegar algum trabalho e eles agora não dá que agora que pode viver agora que pode viver eu estou primeiro fazendo a cama na hora que a cama quiser proteger vamos deitar dela tá certo tá certo mas me diga uma coisa você já participou de alguns campeonatos não sei se fala de campeonatos de trovas do Enate alguma coisa assim do Enate eu nunca participei mas eu eu ganhei vários concursos de trovas aqui no sul trova do martelo principalmente sabe trova do martelo me tornei campeão umas quantas vezes aqui e e várias vezes no meio da na época que eu trovava eu eu sempre me me classificava sempre chegava nas pontas junto com eles brigando por premiação mas já faz mais de mais ou menos faz uns 15 20 anos mais que eu parei de concorrer então eu cuido só mais da minha carreira da minha carreira que aí eu comecei a gravar aí eu comecei a gravar compor as músicas e gravar então daí eu cuidei mais da carreira artística porque na verdade na verdade a trova ela não dá ela não dá ela não dá um poder aquisitivo grande de situação financeira até porque as premiações aqui no sul não é muito grande o máximo que eu já vi a premiação aqui no sul foi 2.000 1.800 e aí a premiação vem baixando 1.700 então é só para aqueles que gostam mesmo para viver da trova que estão que se dedicam a viver nela e aí mas aí o pessoal não tem não tem uma não tem uma vida estável sabe eu se sinceramente a trova uma coisa mais bonita uma cultura mais linda que eu vejo mas ela não é valorizada não ela é ela não é infelizmente ela não é muito valorizada não porque se ela fosse valorizada com um monte de dinheiro que a cultura tem aí até os políticos mesmo poderiam bancar mas o político não dá bola não o político quer saber der voto e eu meti a mão no pacote lá e ninguém tão ligado com o povo infelizmente a política é só emenda só quero saber de ajudar ninguém só quero pensar neles então eu acredito então eu peguei outro rumo eu continuo trovando continuo fazendo verso mas não disputo mais sabe eu não faço mais festival assim não não disputo eu trabalho mais é com a com a arte da minha música mostrar meu trabalho que a minha música fazer meus shows sabe e porque o show dá mais entendeu o show imagina só os caras estão trovando por mil 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 duzentos e o show mais barato meu aqui no sul aqui que eu canto o meu show mais barato são sete mil reais entendeu então sete mil reais eu pago pros músicos o músico mais caro que é o gaiteiro são trezentos reais o o guitareiro é trezentos reais também contrabaixista são trezentos reais o que ganha menos é o baterista que ganha 250 reais entendeu eu pago todos os músicos e o resto do dinheiro sobra pra mim boto gasolina e pedágio eu pago por minha conta e é mais então se for a trova infelizmente se vai viver da trova ela não não tem um poder aquisitivo pra ter adquirido alguma coisa entendeu mas é uma coisa tão linda e bonita e não é infelizmente agora me parece que agora esses burinovos dessa safra nova que vem vindo aí estão abrindo o porteiro pra ir mais longe sabe os que continuaram assim por exemplo esse rapaz está sendo destaque assim o jadirzinho o turco eles estão estão indo para cima eu vejo estava dando um show lá em Santa Catarina nos praianos e eles estavam lá no festival foram convidados então parece que aos poucos estão abrindo estão fazendo a trova ser conhecida mas não chegou no valor aquisitivo que nem tu cobra num show pra dar um show valendo musicamente não chegou naquele valor que pode dizer ah vou fazer um repente ali eu vou cobrar 10 mil vou cobrar 5 mil não não chegou nesse patamar aí não só se chega que nem eu fiz o meu intuito é que gravando o meu intuito é que divulgar a trova para decrescer a trova que é uma arte tão bonita e precisa se tornar conhecida eu sempre nos vídeos que eu falo que enquanto vida eu tiver e puder divulgar a trova eu vou estar divulgando o meu desejo é que ela se torna conhecida para todos os campos porque é uma arte tão bonita de gente se ver e tem que ser tem que ser valorizada é que bom o Giba que bom assim ó eu nunca deixei de trovar sabe nunca deixei de fazer meus gestos improvisos continuo trovando disputar eu não disputo mais mas assim ó eu gostaria que gostaria que surgisse que a que a trova ela ela conseguisse entrar sabe não abrangisse o mundo inteiro o Marco Aurélio botou o Marco Aurélio botou tem um programa dele que é tracos e trovas não sei se você já viu e aí eu não perguntei o Marco Aurélio tem tracos e trovas que o Marco Aurélio criou que você já disse bárbaro que coisa bonita que você criou essa esse programa do programa tragos e trovas que bom que que bom que tem pessoas assim que nem ele né que conseguiu assim a fazer um programa pra ver pra fazer a trova ela se tornar conhecida e tomara tomara a Deus que aconteça também que nem você tá fazendo aí que nem você tá fazendo aí que tenha mais gente que tenha mais gente que se interesse que nem você fazer a nossa trova ela atingiu o o Brasil afora o mundo afora pra se tornar conhecido mesmo verdadeiramente pra eles conhecerem o que é a cultura da trova entendeu que bom se tiver gente que nem vocês levando a nossa cultura da nossa música nossa mensagem da nossa música gaúcha da trova aqui a música gaúcha com certeza ela vai crescer ela tem que chegar ao patamar que ela merece ela tá aqui ela tem que chegar ao patamar dessa altura que a trova merece porque vocês vocês tem um monte muito boa para de trovar eu fico impressionado a ligeireza que vocês tem na mente de o outro tá fazendo um verso que quando termina o verso você já tá com o seu verso pronto de responder aquela trova isso é uma coisa impressionante isso é um dom de Deus mesmo verdade que coisa linda que Deus deu pra gente né a trova do martelo nem eu nem me falo porque eu tenho que emendar o verso do outro e continuar é ela é muito bonita a trova do martelo ela é muito linda aqui no Rio Grande do Sul tem que ter aqui no Rio Grande do Sul se faz a trova do Mi Maior né que é aquela que eu fiz pra ti e tem aquela do estilo Gil que a gente faz no programa do Marco Aurélio que ela se chama a trova estilo Gil de Freitas e essa primeira que eu cantei pra ti chama-se Mi Maior e tem a trova do martelo que nem tu falou e tem a trova tem o verso também de repente se faz em milonga também né faz em milonga socadinho também e também você pode também chegar no lugar improvisar também numa havaneira solta assim que o pessoal se quiser dançar dança também então tem vários jeito de se fazer versos de se cantar versos de improviso ela se torna bonita e agradável com duas pessoas que sabem fazer né entendeu porque infelizmente era assim ó assim assim como tem coisas boas assim como tem coisas boas tem muito caco também tem muita coisa ruim também que se mistura no meio com certeza então se você chegar num baile pra atropar um baile se o corpo vier dançando você pode cantar um ver de improviso tipo havaneira e continuar o corpo continua dançando você tá improvisando o método então pode dá pra fazer sim pode entrar improvisando assim o pessoal dançar e o pessoal pode continuar dançando rapaz é interessante dá pra fazer ainda tenho vontade chegar no baile e ver esse improviso cantando senti sem chamada de improviso não dá pra fazer sim se torna muito bonito mas meu amigo eu te já terminando o nosso horário quando o papo tá bom parece que rouba o tempo da gente vai embora mas eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais e se for possível fazesse um verso agradecendo a nossa entrevista então eu quero em primeiro lugar te agradecer pela tua atenção e agradecer a rede social de ter me encontrado na rede social talvez essa pandemia ela venha e no momento que que muita coisa boa coisa ruim acontecer mas muita coisa boa se acontece talvez se não fosse a pandemia tu não conseguiria talvez nem me me achar né porque a gente daí a gente não para né a gente não para é viajando pra lá correndo pra cá e às vezes se vê alguma mensagem assim mas tá na correria entendeu mas que bom que tu me achou que eu agradeci pela entrevista e pela força que tu tá dando aí né na nossa cultura da trova da nossa música gaúcha muito obrigado a todos e vou tentar cantar numa milonguinha me despedindo numa milonga que nem eu te falei assim ó o meu amigo amigos radialista meu abraço para o Giba e para o povo paulista muito obrigado Tchê e uma boa uma boa noite e um abraço pra você e toda a sua família que o senhor protege a vocês obrigado Giba obrigado fica com Deus amém amém Obrigado.